Galera, no Brick Eve lançou uma coisa muito doida, vindo aqui no meu canal dá pra perceber que nos últimos dias eu postei vários vídeos aqui sobre basicamente itens gigantes do Roblox. Vários desses itens foram banidos, completamente banidos aqui do Roblox, mas pela surpresa de muitas pessoas doido, apesar do Roblox estar banindo esses itens, ainda tem vários itens que estão funcionando, sabe? Itens que não foram banidos, muito mais, é exatamente isso que eu quero ver hoje, eu quero ver itens que não foram banidos, mas que provavelmente vão ser, sabe? Mas galera, é o seguinte, eu tô vindo aqui nessa casa, exatamente essa do Roblox, porque doido, tem uma coisa meio esquisita acontecendo aqui na frente, porque pra você que não sabe, não aquele jogador tá pulando ali, mas olha só, tem uma festa gigante aqui, mas essa festa tá meio esquisito, sabe? Eu não sei não, viu? Eu disse que entra lá, doido, mas eu duvido que ele entre muito mais, cara, ele disse que, mas e se eu for banido? Olha, acho que não vai não, eu disse que não vai não, relaxa, não porque vendo aqui galera, parece uma festa normal, então o seguinte tá seguro de você vir aqui, muito mais 100% seguro, sabe? Tanto que ele tá subindo aqui, doido, e olha, isso aqui tá meio esquisito, porque não tá tudo aqui aberto, é simplesmente, ele foi banido, não galera, o jogador do nada, ele foi banido, não, o dono dessa casa, ele tá basicamente, é, eu tô vendo ele aqui, sabe? Ele é basicamente aquele jogador de antes que, acho que vocês conhecem, ele só mudou aqui o cabelo, sabe? Mas galera, quer saber, eu vou pegar aqui o carro dele, não, eu tô levando aqui na frente, muito mais, mas seguinte, eu vou trocar, sabe? Pegar exatamente aqui o mesmo carro, o mesmo do que ele, só pra fazer aqui uma trollagem, sabe? É, parece que o jogador de verde, ele voltou aqui, muito mais cara, galera, mas olha só o que eu fiz, não, troquei o carro dele? Ele disse isso, vamos destruir tudo, é isso aí, mas galera, eu quero usar basicamente várias ideias, muito mais, de itens proibidos aqui no Brickhaven, é, parece que ele tá vindo aqui pra tirar o carro dele, olha, leva aí, muito mais, leva pra bem longe, pra ele não perceber que, basicamente, isso daqui não é o carro dele não, sabe? Porque se aquele jogador, levar aquele carro bem longe, aquele jogador aqui dessa casa, que o nome dele é Big, sim, literalmente Big, ele não vai perceber que isso daqui não é o carro dele, tipo, que é meu, muito mais, ele não vai perceber, mas galera, parece que ele voltou aqui, eu não vou ser banido aqui não, tá? Ele disse ali, vem, entre, não, eu não vou dar um dedo, ele com certeza vai me banir se eu entrar aqui dentro, então galera, a partir dessa linha aqui, eu não vou não, sabe? Eu disse que não, obrigado, não, tá, tudo bem, eu não vou querer o carro dele de forma alguma, ele disse ali, enfim, tá perdendo uma festa top, é uma festa top, sei, galera, não dá pra confiar, meu jogador não sabe, porque com certeza ele quer me banir, então galera, vou usar aqui o primeiro ID, só pra trollar ele aqui do Roblox, ué, que isso? Não, ele simplesmente me baneu do nada, não, tá bom, né, ele me baneu e, não, simplesmente do nada, enquanto eu tava usando aqui o ID, sabe? Mas galera, o primeiro ID de todos é basicamente, esse daqui da direita, tá vendo? Esse aqui da direita é o primeiro ID de todos que simplesmente tem uma capivara gigante aqui no Roblox, não, não tô nem zoando, tá, literalmente uma capivara, mas galera, agora que eu tô pensando, tipo, não, por que aquele jogador fez tudo isso, sabe? Porque me baneu muito mais, sendo que literalmente nós somos amigos, aí ele chegou aqui, vem, não, tá vendo aqui, simplesmente uma capivara gigante, ele disse que preciso do ID, necessito. Olha, seguinte, se eu passar o ID pra você, esse ID desse item gigante aqui do Roblox, não, será que ele vai contar pras pessoas o ID? Não, porque se ele contar o ID desse item, vai ter simplesmente mil capivaras, sabe? Então galera, deixa eu perguntar aqui pra ele se ele vai contar ou não vai, não, se ele não contar pras pessoas o ID é muito mais, cara, eu prometo que eu vou passar aqui o ID pra ele, sabe? Ele disse ali assim, tá, seguinte, vou pegar aqui o item da direita, galera, vou colocar aqui basicamente uma placa pra ele pegar aqui o ID, sabe? Tá, vou escrever aqui o ID de jeito, mas galera, ele disse ali só que não, não, tá zoando? Vem, eu tirei esse item, não, pra ele não copiar, é, só que parece que ele já copiou, sabe? Galera, simplesmente, ele mentiu, sabe? No último segundo ele disse que, ele disse só que não, mas galera, eu vou deixar que ele pegue esse item, muito mais, se ele quiser mostrar pros jogadores o ID desse item. Eu só vou pegar aqui, basicamente, não vou passar os próximos pra ele, sabe? Daí ele só vai ficar com a capivara, enquanto eu vou ter aqui vários outros IDs, secretos do Brick Heaven. Ele tá voltando aqui nessa casa, doido, mas o que ele tá fazendo? Olha, ele foi completamente banido aqui dessa casa e do nada ele voltou. É, acho que pra ser vingado do jogador, que também diz parte do Roblox, tá vendo? Ele tá vindo ali muito mais, mas galera, eu tô vendo aqui no chat que ele disse, me desbane, eu passo o ID. Não, tá vendo? Simplesmente ele tá negociando ali pra ser desbanido, pra em troca ele ganhar o ID, sabe? Não, bizarro, né? Simplesmente tá tendo aqui as primeiras negociações aqui pelo item, tá ligado? Mas galera, eu tô vindo aqui em cima e, é, olha só o que aconteceu, doido. É, eu caí primeiramente aqui, eu simplesmente caí, tá ligado? Mas, secundamente, doido, tem simplesmente duas capivaras, exatamente o que tá vendo? Não, bizarro, né? Deixa eu sair daqui, doido. Ele acabou de passar o item ali pro jogador que baniu ele. Mas galera, eu tô interfonando aqui nessa casa, é, se bem que eu não preciso, porque de uma certa forma tá aberto. Mas, doido, em questão de educação, muito mais, eu vou pegar aqui e vou interfonar. Porque eu não quero só pegar aqui e entrar nessa casa, sem autorização, sabe? É, e parece que ele voltou aqui, muito mais. Enquanto isso, aqueles, nós capivaras tão dançando aqui, muito mais. Não, bizarro, né? Simplesmente dançando aqui, tem um jeito muito doido aqui no Roblox. Mas esses jogadores aí são doidos, né? Simplesmente, mais do que é muito bizarro, né? Ele disse ali o que você quer. Então, o seguinte, abre aí, doido. Eu disse que o jato, eu quero basicamente o jato, vai ser muito importante. Inclusive, ele me entregou permissão. E vem, eu tô vindo aqui atrás pra basicamente pegar aqui o jato. Vou fazer uns bugs muito insanos, né? Tô pensando aqui, será que dá pra levar esse carro aqui nesse jato do Roblox? Não, porque se você não sabe, tem uma superfície no jato. Uma superfície que você consegue basicamente andar e muito mais. Então, se entrar pra basicamente fazer o que eu tô pensando, vai ser genial, sabe? É, parece que ele entrou aqui dentro. Ele disse ali que vai fazer. Então, é o seguinte, pega aqui o ID. Então, na verdade, vamos usar aqui o próximo aqui, galera. O próximo ID é exatamente esse da direita que eu usando aqui. Bom, se ele funcionou, nós temos aqui basicamente uma expansão de domínio, que sim. Eu sei, tipo, que eu já mostrei muito mais, mas, cara, é o seguinte. Esse daqui foi um dos poucos itens que não foram deletados, sabe? Foi mais ou menos aí uns 50 itens que foram deletados. E esse daqui simplesmente não foi. Não só esse, mas, olha, tem outros também. Ele disse ali, meu Deus, eu pensei que foi, tipo, deletado. Mas não foi, tipo, deletado não, tá? Na verdade, esse item tá completamente desbanido. Ele tá bem nesse parte muito mais, inclusive, mais bizarro. É que dá pra ver simplesmente os... As capivaras daqui, sabe? Mas, na verdade, eles pararam de dançar, doido. E parece que simplesmente... Não, o que tá acontecendo, véi? É, só que eu tô vendo na mensagem que ele disse ali, De capivara. Não, se eles realmente fizerem isso, isso que vai ser bizarro, tá? Sério mesmo? Galera, mas, ele disse ali, você viu o que falaram? Então, eu vi, doido, simplesmente... Não, bizarro, mas, galera, joguei esse jogador exatamente ali. Que ele tá caindo ali muito mais, cara. Mas eu quero ver aqui onde é que ele vai parar, sabe? Olha, ele caiu e... É, ele atravessou a parede. Que nem eu, tá ligado? Eu também atravessei a parede. Mas, galera, é o seguinte. O sol é só que bizarro, né? Tem simplesmente uma capivara aqui atrás, gigante. E não dá pra ver nada, porque... Então, ele tá simplesmente bugando aqui tudo muito mais, cara. É um bizarro demais, né? Mas, galera, parece que ele tá bem nesse parte. E, vem, isso aqui é literalmente uma expansão de domínio, né? Porque, bom, não dá pra ver mais nada além disso. Literalmente nada. Ele disse que passa o ID. Eu vou ter que vir em um local secreto para que eles não copiem. Ele disse que, venga, doido, vou passar o ID bem nesse parte do Roblox. Porque, galera, aqueles jogadores com certeza vão tentar copiar. Isso eu tenho certeza, sabe? Olha, coloquei exatamente que é doido perfeito. Mas, só você copiar aí muito mais que não tem muita dificuldade não, sabe? É, ele acabou de copiar aqui o ID. E, galera, eu vou deletar para que os jogadores não copiem. Não, porque eu tenho certeza que eles vão tentar, sabe? É, na verdade, já estão vindo aqui. Não, bizarro, né? Estão vindo aqui. Para simplesmente ver o ID disso aqui no Roblox. Enfim, é bem bizarro ver duas capivaras voando aqui no Roblox. E se mexendo aqui de um jeito tão bizarro, galera. Mas, ele disse ali no chat, passa o ID. Não, não vou passar não, tá? Vou ver o seguinte, vamos sair daqui porque... Não, aqueles jogadores tão doidos. Mas, galera, olha só que doido. O jogador aqui dessa casa, ele tem simplesmente um trator de ouro. E também aqui uma casa completamente de ouro. Então, acho que vocês já sabem quem que é essa pessoa, tá ligado? É, só tem um problema. Aqueles jogadores tão vindo aqui. Eu disse que tirou o item, doido. É, se bem que já acharam, tá ligado? Meu Deus. Galera, vamos sair daqui correndo. Ele disse que eles vinham aqui no Roblox, né? Nossa, ele saiu correndo mesmo. Mas, ele saiu que nem doido, né? Mas, galera, é o seguinte. Aqui tem basicamente o trilionário. Não, sério, ele vai ter que trancar a casa imediatamente. Ele disse ali, ok, por quê? Daqui a pouco vai surgir umas pessoas simplesmente gigantes aqui no Roblox. É, ele disse ali, você me copiou, né? Mas, galera, é o seguinte. Eles tão vindo aqui. E, vem, isso que é péssimo, tá? Sério mesmo. Não, olha só que bizarro o que tá acontecendo, né? Simplesmente ele quer vingança aqui. Muito mais que eu não entreguei o ID pra ele. Do item, sabe? E pra se vingar, eles tão simplesmente aqui dentro. Não, bizarro demais, né? Ele disse ali, como é que tira isso? Olha, pra tirar esse item que tá aparecendo aqui, muito mais, que é basicamente a capivara. Tu vai ter que basicamente banir ele, sabe? Eu disse que banir ele. Doido, dá pra ver nada. Só dá pra ver aqui o pé da capivara, muito mais, que é exatamente esse. O pé da capivara. Porque, bom, aqui nós temos basicamente ele. A capivara aqui, muito mais. É que nós temos o pé, sabe? E vem, o único jeito de se livrar é basicamente banindo aqui os jogadores. É que ele começou a banir, doido. Tá fazendo aqui o certo. E o jogador aqui também, sabe? Ele tá completamente banido. E vem, não vai voltar tão cedo assim não, tá? Na verdade, ele vai ficar durante um bom tempo aí. Simplesmente banido aqui no Roblox. Galera, mas o jogador literalmente não salvou. Não, não é suera, sabe? Ele realmente não salvou aqui no Roblox. Eu disse que você não salvou, doido. Ele disse ali, eu quero o ID em compensação. Doido, eu sei, tipo, que é importante o ID, mas... Galera, é o seguinte. A gente tá basicamente uma batalha aqui. É uma batalha de IDs. A gente aqui, os três, versus as capivaras, sabe? Então, eu não sei se é o melhor momento pra ficar vendo aqui IDs muito mais cara. Ele disse ali, eu não ajudo. Tá, então tá bom, doido. Pega aqui o próximo ID, galera. Aqui o próximo. Eu não sei, tipo, exatamente o que vai ser, doido. Mas eu tenho mais dois IDs aqui que vão ser bem interessantes, sabe? Sendo esse daqui o primeiro de todos. Olha, eu vou colocar exatamente esse da direita, tá vendo? Que esse ID é basicamente... Não, olha só que bizarro. Isso aqui é um chapéu gigante que simplesmente... Não, é gigante mesmo. Olha só também disso aqui, sabe? Tá, vou colocar aqui pra eles copiarem. É, coloquei aqui muito mais cara. Não, só vocês copiarem que daí simplesmente... Eles vão ter aqui chapéus gigantes aqui no Roblox. Não, bizarro, né? Eu tô vindo aqui na frente pra ver como que é isso daqui, doido. Não, na verdade, como que é isso daqui deitado, sabe? Meu Deus, cara. Mas isso aqui parece uma ponte gigante. Quando eu tô deitado assim, muito mais cara. Parece simplesmente uma ponte, tá ligado? Não, bizarro demais, né? Até os jogadores vieram aqui muito mais primeiro. Olha só a sombra até onde vai, sabe? É, eu pensei que ia ser mais longo, mas... Faz só até aqui mesmo, tá ligado? Não porque eles estão usando aqui danças normais, mas... Usando aqui basicamente esse. Olha só que bizarro, né? Simplesmente... Não, tem um chapéu gigante que aparece aqui, tipo... Contorna aqui o mapa inteiro. Aqui, ó. Exatamente esse, doido. Mas acho que tem melhores, viu? Eu tô tentando aqui achar melhores, mas... Tá meio difícil. Praticamente não tem, tá ligado? Mas galera, tem um problema. Olha só quem tá vindo, tá ligado? Simplesmente eles estão vindo aqui muito mais... Não, do nada. E vem isso do que é péssimo, tá? Sério mesmo? Não, péssimo até demais, doido. Tem muita gente vindo aqui do nada. E vem seguinte, banhe eles. Eu disse que no chat, banhe. Não, na verdade, quer saber? Eu tô vindo aqui atrás, bem nesse parte. Pra basicamente pegar aqui e fugir deles. Usando aqui basicamente o helicóptero. Sim, eu tô falando sério, tá? É, parece que eles também vieram aqui, doido. Eu disse que permissão, doido. Mas ele disse que no chat não dá. É, então vai assim mesmo. Galera, eu vou só pegar e sair voando aqui de jeito mesmo. Não tanto faz, né? Dá pra ver nada, mas... Eu vou assim mesmo, tá ligado? Não tem muitas pessoas aqui, muito mais... Muitas capivaras. Melhor sair daqui logo, tá? Sério mesmo? Galera, mas o jogador disse no chat, vai no rei. Vem, nós temos basicamente o rei. Bem nesse parte do Roblox. Olha, é, seguinte. Eu tô aterrissando aqui, muito mais, aterrissando bem nesse parte. Seguinte, eu vou tirar aqui o chapéu pra conseguir falar com eles. Eu disse que por quê? Eu não entendi muito bem por que eles querem ver nesse... No rei, sabe? Ele disse ali porque ele que coloca leis na cidade. Ele vai conseguir lidar com isso tudo. É, talvez isso daí de fato seja de verdade. Eu disse que fica aí, voa lá ver, doido. Tô descendo aqui pra ver se de fato dá pra confiar que isso aqui é verdade ou não sabe. Galera, eu tô bem nesse parte e, bom, de fato tem um rei bem doido aqui no Roblox. É, ele parece bem bravo. Não, de fato, ele parece muito bravo. Então, galera, eu disse aí, tira as capivaras da cidade. Não, sério, ele vai ter que fazer isso. Tira isso imediatamente porque isso aqui tá simplesmente acabando com o Brookhaven, sabe? Ele disse ali, não posso, eles são imparáveis. Não, imparáveis. Eu não falaria isso daí não, tá? Não, olha só, ele tem até mesmo aqui uma fortaleza gigante aqui. É, eles tão voando aqui, acho que pro helicóptero não sair, tá ligado? Porque se você não sabe, se você não ficar no helicóptero, ele simplesmente desaparece. É tipo isso, tá ligado? É, só tem um problema, sabe? Galera, algo me diz que eles perceberam que, bom, a gente tá bem nesse parte do Roblox. Parece que é um jogador laranja e o outro aqui basicamente é... Olha, essa daqui. E esse daqui é qual, doido, que eu não tô vendo? Ah, tá, é exatamente esse doidão, né? Eu disse que vamos, eles tão vindo, doido. Não, é sério, eles tão basicamente vindo aqui. Eu não tô nem suando, sabe? Eles tão de fato vindo aqui, chegando aqui a cada momento mais perto aqui da gente, sabe? Não é zoeira não, sabe? É, e parece que ele... Não, ele só saiu, tá ligado? Meu Deus, cara. Galera, eu vou ter que sair daqui correndo porque... Eu não quero ser basicamente pego aqui, não pelas capivaras, sabe? Tá, tem que torcer que aquele jogador tá vindo aqui. É, de fato, ele veio e, doido, ele tá aterrissando. Nossa, mas até ele chegar aqui vai demorar, viu? Sério mesmo? Não, tá demorando, mas... Olha, tá chegando, tá ligado? É, e finalmente chegou, doido, demorou, mas... Chegou, né? Fim, mas é melhor que tu vá logo. Porque simplesmente ele tá chegando, viu? Ele tá vindo aqui muito mais... Meu Deus, cara. Quem diria que o apocalipse que a gente tem no Brick Heaven, o que é simplesmente acabar com o Brick Heaven, vai ser hackers, muito mais... E sim, iriam ser simplesmente capivaras gigantes aqui no Brick Heaven. Ele disse que, olha o que você fez. Não, teoricamente, não fui exatamente eu que fiz. Porque basicamente isso daí tá no Roblox. E, bom, o Roblox, basicamente, ele tá banindo aí toda hora esses itens, sabe? Mas, galera, parece que ele tá vindo aqui nessa parte pra não pegar aqui uma casa no meio do nada. Ele disse que vamos ver o último ID. Fim, pior. Não, pra você que não sabe, galera, tem o último ID que ainda não foi banido aqui no Roblox. Porque a maioria deles tá sendo banido muito mais, mas tem o único ID que ainda não foi, sabe? Ele desacelerou demais e veio simplesmente... Olha, deixa que basicamente eu pego a casa. É, se eu conseguisse coisa que não tô conseguindo. Pera, vou ter que sair daqui pra pegar a casa que não tá dando certo. Ué, velho, que esquisito. Não, eu tento aqui, mas não vai, sabe? Aí, deu certo, né? Demorou, mas deu certo. A galera vai pegar exatamente aqui uma fortaleza contra capivaras aqui no Roblox. Tá, acho que uma casa aqui seja uma fortaleza contra capivaras. Com certeza esse daqui, tá vendo? Esse daqui, literalmente, não dá pra você vir aqui dentro muito mais, cara. De forma alguma, sabe? Não é que ele fez, doido? Ele tá bem nessa parte e disse que ele abre. Tá, ele quer que eu abra a garagem. Oito vai estacionar basicamente um helicóptero na garagem. Olha, porque isso aqui é bizarro, tá? Mas simplesmente ele vai colocar aqui um helicóptero dentro aqui da casa subterrânea aqui do Roblox. Olha, vai lá, doido. Acho que ele consegue. É, e conseguiu, né? É oficial, doido. Eu tenho simplesmente um helicóptero aqui dentro da minha casa do Roblox. Que, inclusive, ele tá virando aqui muito mais cara. Ele disse que vê se eles estão vindo. Tá, vou ver, sabe? Só vou fechar aqui a garagem. Não, pra evitar que, sei lá, eles buguem. Não sei, né? Parece que tudo aqui tá normal, sabe? Absolutamente tudo tá normal. É, talvez não muito. Porque, bom, tem basicamente duas. Tá, galera? Isso aqui talvez não seja muito bom, não, sabe? Não, porque parece que eles nos localizaram. E tão basicamente vindo aqui, sabe? Não sei, tão vindo aqui correndo. Não, olha só a velocidade que eles estão, sabe? Eu disse que eles tão vindo. Mas o que não é nem zoeira, sabe? Eles tão basicamente vindo aqui, literalmente correndo aqui no Roblox. Quatro capivaras do nada. Não, pensa só. Você volta no tempo aí no Brick Heaven. Volta pra 2020. E diz pros jogadores que isso aqui vai acontecer em 2024. Doido, eu tenho certeza que as pessoas não iam acreditar não, sabe? Mas, galera, eu vou deixar que ele saia aqui muito mais pra... Basicamente, a gente sair daqui, sabe? Não, vamos lá, doido. Eu tô bem nessa parte do Roblox. E, bem, ele tá saindo aqui voando muito mais. Olha só que bizarro. Simplesmente geral tá vindo aqui atrás da gente. Não, tem um jeito muito doido aqui no Roblox. Ainda bem que eles não sabem voar, né? Até eu disse que ainda bem que eles não vão. Ou porque se eles voassem, galera, ia ser oficialmente nosso fim, tá ligado? Ele disse ali, o ID, cadê o ID? Ele talvez vai ser o que vai nos salvar. Feio pior, talvez isso não seja verdade, sabe? Ele chegou aqui no meio do nada. Absolutamente meio do nada. Mas, galera, é o seguinte. Eu vou aproveitar que dá pra voar aqui muito mais. E vou usar aqui basicamente o último ID. É que, inclusive, eu só desapareci, né? Mas, galera, o último ID é exatamente esse. O último que ainda não foi banido do Roblox. E usando ele aqui, basicamente, surge aqui uma casa pequena. E, bem, ele disse ali, nós temos um grande problema. Não é um grande problema do quê, doido? Não, porque até onde eu tô vindo aqui, tá tudo aqui normal, sabe? É, na verdade, não tudo, né? Não tem simplesmente o avião vindo aqui do nada. E, bem, é melhor tu sair daqui, tá? Sério mesmo? Ele finalmente tá saindo. Isso do que é péssimo, tá? Sério mesmo? Simplesmente o avião aqui. Não, do nada aqui no Roblox. Ele tá basicamente vindo aqui, sabe? E, mesmo que a gente estando aqui na velocidade máxima, a gente não vai conseguir fugir dele, sabe? Porque, doido, olha só, tá basicamente aqui atrás da gente. Doido, não tem como sair daqui, não, de jeito nenhum. Ele disse ali, eu sei como sair. Tá, tu sabe como despistar o jogador? Olha, porque vai precisar aqui urgente. Tá, literalmente, na nossa frente, cuidando aqui da gente, muito mais. Assim, inclusive, tem uma coisa aqui embaixo. Não, voando. É bizarro, tá? Não sabia disso aqui, não. Literalmente. Mas, galera, o que ele tá fazendo? Não, porque ele tá bem nessa parte e... Não se viu, simplesmente, ele tentou vir aqui do nada. Esse jogador do Roblox, que... É basicamente aquele personagem do... Da Pomni, sabe? Tá vendo? Não, bizarro, né? Mas, galera, o que ele tá fazendo? É algo me diz que ele tá vindo aqui no fim do mapa. Porque isso que, aparentemente, é o único jeito de, basicamente, ficar protegido aqui no Roblox. Não, bizarro, né? Olha só o que a gente tá fazendo aqui. Só pra pegar e não ser pego aqui pelas capivaras aqui do Roblox. É que, inclusive, tem uma casa banida. Mas, galera, deixa eu ver aqui as casas, como é que tá? É, eu tô vendo aqui e, basicamente, eles estão buscando aqui a gente. Tentando aqui descobrir onde é que a gente tá. Mas, olha, a gente tá aí não, tá? Só pra avisar, doido. Galera, e o outro tá, basicamente, fazendo o que o mortal do nada. Olha só que bizarro, né? Simplesmente o mortal. Gigante aqui no Roblox. E, veja, se quiser me adicionar aqui no Roblox, é só clicar no botão Seja Membro. O que tem? Eu vou te adicionar aqui no Roblox.